Eu tô aqui no Morro Grande, em Rolante, a 841 metros de altitude, nessa vista fantástica aqui. E tu tá em Destinos do Sul, natureza, história, cultura. Não te esquece, na acessa destinosdosul.com que tem mais conteúdo pra ti, além dos links, pras nossas redes sociais. E passear por aqui é uma experiência incrível. O lugar tem estrutura, tem bancos, mesas, ao ar livre, embaixo das árvores, pra tu fazer o teu churrasco. E também tem um belo mirante, pra apreciar a vista, onde se enxerga a cidade de Rolante, lá embaixo, bem aqui, aos pés do mundo. Também Taquara, um pouco mais a longe. E em dias mais claros dá pra vir até Novo Amburgo. É uma vista ampla, magnífica. Eu gosto de subir nesses lugares. E te aconselho a fazer isso seguidamente, sempre que tu puder. Porque sempre é bom vir aqui em cima e olhar o mundo de longe, dar uma pensada, refletir, organizar os pensamentos, pra gente voltar melhor. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.